Música Esse evento aqui é um evento que ocorre no momento de definições. Nós quando assumimos o ministério, esse evento estava sendo discutido já há anos e não acontecia. Então nós, com a Carminha lá, e muito por ela também, nós definimos que iríamos realizar esse evento. No momento que o mundo todo se organiza para a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são reavaliados. A ONU mobiliza todas as nações do planeta para discutir. Nós tínhamos a obrigação de trazer para essa região, para o pulmão do mundo, que é a Amazônia, esse debate. Principalmente porque o que predomina no noticiário são os debates sobre as questões do meio ambiente, as questões do desenvolvimento. Mas não se fala da população vulnerável, da população que precisa de mais apoio, precisa diminuir, que precisa ter um esforço muito grande para diminuir o seu sofrimento e diminuir as desigualdades que existem nessa região. São uma quantidade infinita de povos, de idiomas diferentes, nós temos centenas de idiomas nas comunidades indígenas, de culturas muito diversas, mas predomina a pobreza. Infelizmente essa é a verdade, predomina a pobreza, predomina a vulnerabilidade social. Então nós temos a obrigação de nos juntarmos e por isso convidamos os ministros, convidamos os países vizinhos para somarmos esforços nesse estabelecimento de uma agenda. Eu acho que o resultado mais importante que nós vamos ter no final dessa reunião, no final dos dias desse seminário, é estabelecermos uma agenda em consonância, em sintonia com a agenda 2030 da ONU, mas uma agenda específica, levando em consideração as particularidades da região amazônica. Que eu acho que vai ser um grande salto nas políticas públicas, nas políticas sociais desse país e nos países vizinhos também. Então eu estou muito contente de poder estar aqui, fiz questão de vir hoje aqui, para dizer isso para vocês. Contem com o esforço, com o empenho do Ministério do Desenvolvimento Social, do presidente Michel Temer, que nos deu essa oportunidade de trabalhar na área social, nos deu recursos, garantiu recursos para que nós pudéssemos avançar nas políticas sociais. E nos permite também trabalhar em várias dimensões da questão social. Vocês sabem, mas o nosso ministério é um ministério gigante, gigante no sentido de tamanho. Ele é fruto de vários ministérios que existiram e deixaram de existir e que foram sendo juntados num corpo só. Nós temos aqui, desde o desenvolvimento agrário, que compra a produção dos agricultores, pequenos produtores, dos assentados da reforma agrária, transforma esse produto em merenda escolar, em alimento para os asilos de idosos. Enfim, mantém, inclusive, programas enormes de bacias leiteiras, de sustento a milhões de pequenos produtores rurais. Mas também é um ministério que vai desse ponto até a transferência de renda, o Bolsa Família, o benefício de prestação continuada, que é pouco falado, mas é maior que o Bolsa Família, em termos de valores que é repassado aos estados. Nós temos, só para vocês terem uma ideia, no Pará, vem por ano 4 bilhões e 300 milhões de reais do Bolsa Família e uma parcela maior do benefício de prestação continuada, que atende justamente aquelas pessoas mais vulneráveis, que têm deficiência física, mental, que têm necessidades especiais ou que chegam aos 65 anos e não têm renda nenhuma, nem aposentadoria. Então, é um programa voltado, são programas voltados, o Bolsa Família já é bastante divulgado, são programas voltados para aquela população mais pobre, para a pobreza mesmo, para não cair na pobreza extrema. O Bolsa Família atende hoje no Brasil 25 milhões de pessoas. Significa que se não tivesse a complementação do Bolsa Família, que é em torno de 182 reais por família, nós teríamos um quarto da população brasileira na miséria, na extrema pobreza, que precisa dessa complementação para não cair na extrema pobreza. Então, nós temos um contingente muito grande de pessoas pobres e necessitadas, que nós temos que mudar a história de vida delas. Esse é o nosso grande desafio. Nós estamos trabalhando dentro do próprio Bolsa Família com um programa de inclusão produtiva, que nós pretendemos conseguir um recurso bem significativo, o presidente Michel Temer deve lançar nas próximas semanas isso, um recurso muito importante para microcrédito, para estimular o pequeno empreendimento das famílias, o Bolsa Família, para trabalhar a questão da juventude. Os jovens do Bolsa Família são quase 20 milhões e estão numa faixa entre 15 e 25 anos, numa faixa daqueles que não trabalham nem estudam. Estão numa situação, os nem-nem que a gente chama. Nós precisamos inspirar a vida desses jovens, dar um significado para a vida deles. Nós estamos trabalhando, e não adianta ficar fazendo projetos como se tinha do Pronatec e tal, para manicure e cabeleireiro, que é importante, são profissões importantes, mas está saturado. Foi tanto o Pronatec para manicure e cabeleireiro que está saturado o mercado. Nós precisamos ter coisas que os jovens tenham interesse. Nós estamos fazendo um gigantesco programa de inclusão digital desses jovens, deles poderem trabalhar com programação, aprenderem a trabalhar com programação, até chegar ao ponto de desenvolver startups, desenvolver aplicativos e ganhar dinheiro com isso. Então, nós estamos trabalhando nessa direção, de dar um foco especial na juventude. Os programas de microcrédito não vão precisar dar garantia nenhuma, nós vamos dar o fundo de aval. Pretendemos aí, no começo, mais de um milhão de pessoas poderem ter acesso a esse microcrédito. Estamos trabalhando programas em vários níveis da inclusão produtiva, fazendo acordos com os grandes conglomerados empresariais do país para ter uma cota para os jovens do Bolsa Família, de emprego. Vamos trabalhar numa escala que não foi trabalhada ainda. E temos um programa que eu reputo que é o programa mais transformador de todos, que a longo prazo muda a história das pessoas e das famílias, que é o programa de desenvolvimento humano, que é o programa Criança Feliz, que foca no início da vida, foca nos primeiros anos de vida, nos primeiros mil dias de vida. Nós vamos ter um acompanhamento semanal em casa das famílias do Bolsa Família que têm crianças nessa faixa etária. E também aquelas famílias que têm crianças com necessidades especiais, que nascem com necessidades especiais. Então, nós vamos trabalhar com 4 milhões de crianças até o final do ano que vem. Esse ano nós queremos chegar a um milhão de crianças. E vamos trabalhar em todos os rincões desse país. Vamos lançar o programa, já lançamos lá no Tocantins, vamos lançar a próxima. Nós não quisemos confundir os eventos aqui, mas vamos trazer para o Pará também. Vamos trazer para todos os estados brasileiros. Já mais de 2.600 municípios já aderiram ao programa. Nós vamos ter uma capacitação, estamos fazendo um grande processo de capacitação agora. E toda semana as famílias mais pobres vão ter uma pessoa chegando na casa delas, ficando lá 1 hora, 50 minutos, 1 hora com aquela família, orientando como estimular melhor o seu filho. E vendo o que aquela família precisa para criar um ambiente que possa ajudar no desenvolvimento adequado daquela criança. Então, é um trabalho que vai ter de fôlego, de longo prazo, e que nós pretendemos levar adiante com a maior rapidez possível. E junto com isso tudo tem o trabalho da Carminha, que é o trabalho da ação social, que vai desde as APAES, os asilos de idosos, os centros de convivência de idosos, os centros POP, para os meninos de rua, para as pessoas que moram na rua. Enfim, o Ministério tem uma estrutura muito grande e tem essa missão de cuidar da área social do governo. Esse ano não deixou de ter recurso, nós demos 12,5% de aumento para o Bolsa Família, estava há dois anos sem reajuste o Bolsa Família, nós esse ano, o ano de 2016, demos 12,5%, e esse ano vamos dar um aumento acima da inflação para as famílias do Bolsa Família, porque eles estavam perdendo muito poder aquisitivo, estavam deixando de comprar comida já, por falta de reajustes em dois anos anteriores. Então, o nosso compromisso é muito grande, não tem mais fila no Bolsa Família, eu queria dar essa notícia para vocês, o Bolsa Família passou toda a existência deles com fila, eles levavam seis meses, até um ano, para uma família entrar no Bolsa Família, tinha fila, chegava a ter fila em determinados meses, um milhão, dois milhões de famílias querendo entrar e não tinha vaga. Nós, em janeiro e fevereiro desse ano, zeramos, pela primeira vez na história do Bolsa Família, zeramos a fila. Não tem nenhuma família esperando para entrar no Bolsa Família. Hoje, o programa está sendo atendido àquelas que realmente precisam, aquelas que estão enquadradas no que o Bolsa Família prevê. Então, eu queria reafirmar nosso compromisso, nós queremos aprender com os nossos vizinhos, os países vizinhos, queremos trocar experiências, avaliar, queremos que vocês nos ajudem a avaliar o resultado das coisas que fazemos e, principalmente, estreitar uma forte parceria com os governos estaduais e com os municípios para que os programas sociais aconteçam e sirvam de exemplo para outros países também, aqui no Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí